...pela revista Friends, pela comunidade dação apaixonada. E a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. E eles foram honrados por Deus e foram eleitos à Banda Revelação de 2010. Com vocês agora, a última banda da noite, Banda Sarum. DJ, por favor. Senhor, 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 não te conto, Senhor, Senhor, mentiras, escuridão, Senhor. Eu não consigo mais ver a Tua luz. Senhor, eu preciso da Tua luz, Senhor. Não me deixe aqui sozinho. Não me deixe aqui nesse escurso, Senhor. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, mentiras, escuridão. Eu vou voltar para a nossa situação. Aleluia! Eu vou voltar para a nossa situação. Todos, todos, todos. Aplausos com a mão, levantando a mão de cima. Boa! Aleluia! Eu não sei se senti até se sentindo. E olha o que eu não quero te falar, não é? Olha o que sabe. A voz de Deus é a tua vida, agora. Aleluia! Oi! Vem, Senhor! Coração, ouça-os para mim. E a Tua voz, que em mim, se filha esses jovens, povos e letra, vençam. Vamo lá, galera! Eu quero ver a senhora atirando pelo chão, hein? Eu quero ver que vem parar aqui. Porque Jesus está voltando, velho. E eu quero ver vocês todos unindo para o céu, junto com a gente. Eu quero ver vocês todos sendo arrebatados, por Deus, Senhor. E eu quero ver vocês todos unindo para o céu. E aí, Jesus está voltando por mim. Eu quero ver vocês todos unindo. Sobe e vai! Sobe e vai! Sobe e vai! Meu Deus é o meu, o que será de mim? Eu vou ouvir sua voz, e na dor me diga Meu Deus é o meu, o que será de mim? Eu vou ouvir sua voz, e na dor me diga Eu vou ouvir sua voz, e na dor, eu vou ouvir sua voz Ele é o meu, o que será? Eu vou ouvir sua voz, e na dor me diga Não sei se a gente fosse só Só um risco, só um risco Ele vai ser o que é filho Ele vai ser o que é filho Ascipa! Um, dois, dois Um, dois, três Eu não sou! Nós somos o que é filho Que vida será de mim Amém. 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 Amém.